Vamos lá. Melhor Série B do Brasileirão? Vamos lá, Estados Unidos contra o Ficado Sul. Tacou o cavalo, aquela pergunta, o que o cara quer com esse avanço? O cara viu. Trocou, trocou, beleza, intuitivo. Desenvolver ou defendendo, E6. Como você aguenta academia? Faz quase um mês que comecei e estou morto. É, costume, esse é um negócio que está te motivando, você continua, né? Se está sendo tão insuportável assim, você tem outras coisas para fazer, outras atividades físicas para fazer também, né? Por exemplo, se você está empolgado com a ideia ou não. Tem um monte de atividade que dá para fazer também, que é legal, né? Que faz bem também. Bom, cavalo G3, B6. Isso, B5. O total do lado não vai explicar, né? Está funcionando muito rápido aqui. D5. Já chutou um D5. Ah, ele percebeu. Opa, fiz besteira. Deixa eu respirar um pouco aqui. Obrigado pelo que você faz pelo xadrez. Valeu, Ale, pela mensagem. Então, é questão do tempo, né? O cara não pode jogar isso em um segundo. Por quê? Ele quer jogar D5 para quê? Quer tomar o cavalo. Mas será que... Essa é uma pergunta nível 2. Pergunta nível 1. O que o cara quer com esse lance aqui? Nada. Não é só nada. Está desenvolvendo a dama. Será que eu posso capturar alguma coisa? Eu podia capturar o peão. Tudo bem, ele não viu. O lance que eu vou fazer, será que entrega alguma coisa? São essas três perguntas. Esse lance... Essa você tem que visualizar. Essa já é mais difícil. Se o seu peão está sob ataque duas vezes aqui. Só tem uma defesa. H5. Rocão, rocão. G6 jogou D5. Caramba, você falou antes dele jogar D5, Rodrigo? Caramba, estou com medo, Rodrigo. Tacou a dama. E agora eu acho que ele vai jogar um D6, talvez, né? Uma coisa assim. Então, agora é o seguinte. Tem um peão caindo, certo? Mas ele tem que entender que tem uma cravada. Esse lance não é bom, porque perde o peão. Mas ele entendeu que ele... Eu acho, né? Que ele quer eliminar a cravada e quer tomar o peão. Agora o peão está caindo. Tomou. Está certo? Cavalo E5, olha assim. Esse não é legal, porque a dama entra. Mas ok, Rb8. O jogo está bem confuso aqui. Caramba. Pô, esses caras... 800, 900. Vem uns golpinhos até, hein? Ele veio a cravada, né, Dama? E o cara viu na hora também que estava caindo. E não... Ele nem considerou tomar o cavalo. Ele percebeu rapidinho a cravada. Dama B5, inteligente. Ah, perde. É muito difícil a refutação, né? Cavalo A7 é a refutação. Porque se ataca, a dama e depois toma. Ele tomou aqui afobado. Ixi, para tomar de cavalo e ficar ganho de novo. Nossa, aí... Rolou umas penduradas aqui. Penduradas mais sofisticadas, né? Todos sabemos que vai ser afogamento. Pode ser. Impossível. Eles entenderam aqui? Ó, esse é um exemplo perfeito. De novo. Qual que é o conceito aqui? Tem dois conceitos que te convencem a trazer a torre. Primeiro, a torre não está jogando. Segundo, a torre fica bem na coluna aberta. Vai falar que beleza. Cricão vai ficar orgulhoso de mim. Trouxe a torre que está parada para o centro. Esse lance é um lixo. Por quê? O cavalo está caindo aqui. Então, você pode trazer o cavalo para trás e tomar a torre. O cavalo fica bem aqui? Não. Mas melhor aqui do que morto. Quando você toma aqui, o cavalo fica mal, mas ele está vivo. Se tomar aqui, caiu o cavalo. Trocou. B4, G5, F5, F4. Os caras estão jogando qualquer coisa. H5. Caraca, as experiências estão chegando aqui, hein? E6? Me assou o coroa. Tomar assim, talvez, né? É um lance difícil. Sim, sim. Por isso, é muito contra-intuitivo o lance. Mas, taticamente, ele é correto. Ou seja, nesse campo das trocas de peças, essa ideia de não perder peça, né? Que é o principal. H4 está chegando aqui, hein? Cuidado. Controlou G3. Eu preciso trazer o rei, mas eu não consigo, né? O rei não passa aqui. Tem um peão tirando essa casa. Esse é um lance engraçado, né? Me assou aqui. Cuidado. Aí, esse aqui vai perder, hein? Putz, ele vai perder. Ah, não. Tem E7 ainda. Será que ele vai ver E7? Por muita sorte, esse lance é bom, né? Bispo G3. Pô, ele tem que ver com 6 minutos, né? E7. Não viu. Olha só. Não, ele já rei C8. Ai. Era difícil. Abandonou. Nossa. Está igualado a posição. Que loucura. Caramba, peraí. Deixa eu tentar explicar para o outro. Olha a confusão que aconteceu aqui. Essa é outra conclusão, né? Como é difícil o final. Final. O final é muito... Levante-se e faça exercício. É um relógio que eu comprei aqui. Mandou levantar e fazer exercício. Estou muito tempo sentado aqui. Fui cornetado pelo relógio. Bispo H4, ele jogou. Agora, você tem várias maneiras de reagir. É, porque tinha um E7 ainda ali, né? Não, muita loucura. Você tem alguns pontos aqui para pensar. Esses peões dão medo. E para você ter medo, você tem que entender, né? Que se um dia esses peões saírem daqui, eu estou coroando. E aí o cara jogou Pimba na lata. 4 segundos e jogou esse. Ele devia ter feito o quê ao invés disso? Talvez trazer o rei, né? Porque se o bispo tomar, eu estou coroando o meu também. Quando ele joga esse, na verdade, eles vão ser bons, né? Porque quando toma, eu tenho E7 ainda. Mas a gente está, claro, entrando num campo cada vez mais avançado das coisas aqui, né? O cara fala, putz. E ele percebeu, porque ele pensou. 10 segundos. Ele falou, putz, aqui eu perco. Aqui eu perco. Putz, como eu sou ruim. Putz. Vou tomar assim, dane-se. Esse rating, talvez seja difícil de você abrir sua mente e entender bom. Existem outros lances no mundo além da captura. Deixa eu olhar o tabuleiro inteiro. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí você lembra que você não tem um P1 na sexta, coroando. E7. E aí ele não tem avanço. Ele só tem avanço quando você toma. E o cara jogou errado aqui. Ele não devia fazer H2. É o que eu falei, né? O que ele vai fazer aqui? Eu falei na hora, né? Como é que o preto ganha aqui? Tem que ganhar com o lance profilático. Profilação é uma das artes mais difíceis também. Que tem muito a ver com o lance adversário, né? Exatamente, cara, Neiro God. Rei C8. Única. Esse lance é muito difícil de fazer. Se ninguém te avisa que, né? Sei lá, que tem uma coisa diferente acontecendo. Se alguém fala, ó. Joga o preto e ganha. Aí você começa a entender Rei C8. No jogo é difícil. Isso aqui é muito fino. Porque a gente se emociona, né? Se emociona. Fala, não, eu quero... Coroar meu peão, né? Eu quero que o mundo exploda, né? Eu quero fazer danfa. Não estou nem aí para nada. Só que aí você joga Rei C8 primeiro. E não vai sair correndo a chance da coroação. E aí você ganha. Com H2. Aí o cara jogou H2. Que é um lance ruim. Igualou. E o cara abandonou de brancas. Abandonou aqui o cara. Está empatado. É que eu posso jogar E7, né? E7. Lá. E temos um final de damas super confuso. Então, assim. No Blitz, você até entende essas decisões no impulso, né? Mas os caras estão sendo muito impulsivos aqui, né? E isso, claro. Acontece muito mais no nível abaixo, tá? Mas isso não tem a ver diretamente com o nível, né? Você usar o seu tempo. A maioria dos jogadores usa mal o tempo. Mas na série de 10 minutos que a gente está fazendo, alguns jogadores gastam tempo e pensam. Então, isso é um hábito bom. Não é que você tem que ser bom para gastar tempo. Isso é besteira. Claro que você elabora menos coisa quando você está começando, né? Então, você vai falar. Para que eu vou pensar? Mas aqui o cara, né? Tomou muita decisão no impulso aqui. E aí? Tchau. 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 Tchau.